O perfume está no ar! O capim-limão, também conhecido como capim-cidreira ou capim-santo, é uma erva aromática muito popular no Brasil. E neste vídeo, você vai aprender a diferença entre o capim-limão e a citronela. Dois primos que acabam confundindo vocês. Como utilizar, como plantar, como cultivar, como se livrar de doenças, aquela ferrugem que dá no capim, que deixa ele feio, triste e como fazer mudas. Vem comigo e vem aprender tudo sobre o capim-limão. O capim-limão, ele também é conhecido popularmente. O Brasil é muito grande, né? Cada região do Brasil chama de um jeito. Ele é chamado capim-limão, capim-cidreira, capim-santo, cidró, capim-de-cheiro e até cana-de-cheiro. E muitos outros nomes populares. Ô gente, deixem aí nos comentários do vídeo como esse capim é chamado aí na sua região. Nossa, eu vou ficar muito curioso para saber como você chama esse perfumado capim aí na sua cidade. O capim-limão, ele é presença constante em qualquer hortinha. Toda a casa, principalmente uma casa no interior, ela tem uma torceirinha de capim-limão lá na horta, ou num cantinho no jardim, no quintal. E como as pessoas querem trazer esse efeito, essa sensação do interior da horta, de uma propriedade rural, de um lugarzinho assim meio bucólico, gostoso e que lembra às vezes até a sua infância, muitas pessoas trazem o capim-limão para sua casa, para cultivarem. em qualquer cantinho, até mesmo na sacada de um apartamento, dá para ter o capim. Mas qual é o segredo? Eu daqui a pouquinho vou contar todos os segredos. Aliás, por falar em segredos, em mistérios, em informações, gente, não esqueça de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube. Clique ali em se inscrever e participe do canal. Eu vou ficar bem feliz com a sua participação. Mas na hora de você levar o capim-limão para a sua casa, é muito importante você saber a diferença entre o capim-limão e a famosa citronela. Qual é a diferença? Já vou falar sobre os benefícios de cada um. Então, primeiro ponto de partida, eu gostaria só que vocês soubessem que são plantas completamente distintas, tá? Olha, eu vou conversar com vocês atrás da moita. Olha, não tem como eu não ficar atrás da moita agora nesse vídeo, tá? Aqui eu tenho dois exemplares, duas plantas completamente distintas. Deixa eu abrir aqui um espaço, né? Essa aqui é o capim-limão. Essa aqui é a citronela. Nossa, Murilo, qual é a diferença? Primeiramente, as duas são primas, né? São duas espécies de capim pertencentes ao gênero simbopogon, né? O capim-limão, até o próprio nome científico dele já denuncia, simbopogon citratus. Simbopogon citratus, cítrico, tem esse cheirinho cítrico, né? Tão agradável para o nosso olfato. Já a citronela é simbopogon vinterianus. Então, já o nome científico da planta já mostra que são duas espécies completamente distintas. Simbopogon sintratus, simbopogon vinterianus. As duas são originárias lá da Ásia, eu estou tentando falar, mantendo as folhas livres do meu rosto. As duas espécies são originárias lá da Ásia, mas elas contêm uma diferença bem marcante. O capim-limão, também chamado de capim-cidreira, capim-santo, né? Como eu comentei no início do vídeo, ele possui um óleo chamado um óleo essencial. Esse óleo que dá esse cheirinho. Até deixa eu macerar aqui uma folhinha e sentir, ó. Pena que vídeo não tem cheiro, né? Um dia vai ter, com certeza, gente. Impossível. Um dia a tecnologia está avançando tanto que, com certeza, um dia vai todo mundo ter um exalador de cheiros aí na casa de vocês, ou no celular, né? Ó, hum, esse cheirinho aqui, sabe de onde ele vem? De um óleo essencial chamado de citral, tá? Citral. Esse óleo essencial, ele está presente em várias plantas, como nos cítricos, nas laranjas, nos limões, no manjericão-limão, em algumas espécies de verbena e no capim-limão. Ó, esse cheirinho típico dele, do capim-limão. O cheiro já denuncia. Um cheirinho cítrico, um cheirinho muito agradável ao nosso olfato, tá? Então, esse capim-limão, ele tem um óleo chamado de citral. Já a citronela, olha só. A citronela, ela possui um óleo chamado citronelal, tá? Citral no capim-limão e citronelal na citronela. E a citronela, ela tem um cheirinho que lembra eucalipto, que lembra desinfetante, que lembra aquele cheirinho de sauna. Gente, é completamente, ó, diferente o cheiro. Aliás, até vale a pena, se um dia você não comparou o cheirinho dos dois capim, é muito interessante vocês macerarem, ó, um cheirinho de citronel, de citral, né? Esse cheirinho cítrico e cheirinho de citronela, o citronelal, né? São cheiros diferentes, tá? E a utilização da planta também é diferente, tá? Agora vamos lá, falar da utilização. Ah, mas antes, aproveitar que vocês estão de frente para ela, além de terem o seu óleo essencial bem diferente na composição, né, das folhas, se vocês observarem bem, a planta também é diferente, tá? O capim-limão, as folhas são mais empezinhas, tá? E o capim-limão, ele é mais verde, 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 é totalmente verde, ó. Já a citronela, se vocês repararem, olha só, vamos ver se o câmera pega aqui os detalhes. Gente, olhem só essa diferença. A citronela, ela tem esse talinho, a bainha das folhas mais arrocheada, é mais arrocheado, tá? Bem mais que o capim-limão. E a citronela, ela também libera na bainha das suas folhas, folhas secas, nessa cor meio dourada, que ficam presas na planta. Olhem só a diferença. A citronela, ela é cheia dessas folhas amarronzadas, levemente douradas, folhas na base da planta. E o capim-limão, não. O capim-limão, se ele ficar com folhas acumuladas na base da planta, as folhas ficam com aspecto seco mesmo, de palha, tá? É bem diferente se vocês compararem. Aqui a gente consegue ver, ó. O câmera tá pegando aí, câmera? Eu e o Fabrício, vamos ver se o Fabrício pega aí o detalhe, ó. Diferença nítida, nítida do capim-limão para a citronela, tá? Folhas mais em pezinhas, a citronela, ela acaba pendendo mais as folhas. Depois, no jardim, o capim-limão, ele fica com as folhas mais estreitas com a citronela. A citronela é um pouquinho mais larga, tá? Mas o cheiro é o que mais difere entre as duas plantas, tá? E por falar em cheiro, em diferença, né? Tá aí a utilização da planta também, que é muito diferente. Enquanto o capim-limão, que possui o citral como um componente ativo, né? Um óleo essencial muito presente, esse óleo citral, ele tem várias utilidades. A indústria utiliza ele para a produção de cosméticos, óleos essenciais para a aromaterapia. E as folhas desse capim, do capim-limão, elas podem ser usadas tanto frescas como secas no preparo de chás, infusões. O chá do capim-limão é um chá muito benéfico. Ele é um chá muito digestivo, né? É um ótimo chá para você tomar após as refeições, porque ele tem o poder de facilitar a sua digestão. Ele é um chá ótimo, maravilhoso para desinchar, né? Ele é altamente diurético. Ele é uma planta muito benéfica, né? Também utilizado para dores, como antioxidante e até mesmo para insônia, para você ter uma noite tranquila. Pode tomar uma xícara de chá, né? Ou um copo de chá antes de dormir. E para quem quer tratar, às vezes, ajudar no tratamento, por exemplo, na redução de um colesterol, o chá de capim-limão também é benéfico. Mas aí, sempre que você utilizar com frequência algum tipo de chá, consulte o seu médico. É muito importante a opinião dele. Por exemplo, a pessoa vai tomar o chá de capim-limão para ajudar na redução do nível de colesterol alto, né? Gente, consulte sempre o médico. É muito importante. Mas voltando aqui para falar em chá, ó. Aqui eu tenho chá quente, chá gelado de capim-limão. Gente, o capim-limão é muito versátil. Vocês podem utilizá-lo até no preparo de massa de bolo, de panquecas e até brigadeiro. Olhem só essa foto da minha querida amiga Lígia. Lá no ano de 2010, a Lígia, ó, é, faz tempo essa foto aí, ó. A Lígia, ela preparou... Na época, estava começando essa onda de brigadeiros diferentes, né? A Lígia era viciada em brigadeiro, tanto que eu apelidei ela de brigadeiro, né? Um apelido carinhoso. E a Lígia preparou brigadeiro de capim-limão. Eu nunca tinha provado um brigadeiro de capim-limão. É muito gostoso. Se eu não me engano, as folhas de capim-limão, você coloca o leite condensado no liquidificador, né? Com as folhas do capim-limão, um pouquinho de leite, a manteiga, bate tudo, depois coa, faz o seu brigadeiro. Ou também dá para colocar pedaços do capim-limão na hora de estar preparando o brigadeiro para aromatizar. Existem várias técnicas, tá? Olha só, e o capim-limão, lembra que eu comentei que ele também é chamado de capim-cidreira? Nós temos que cuidar que muitas pessoas fazem confusão. No Brasil, nós temos a planta também chamada de cidreira. Existem outras plantas também chamadas de cidreira, plantas arbustivas, inclusive, né? E olha só, essa aqui é a melissa. Melissa officinalis. A melissa, popularmente, ela é também chamada de cidreira, tá? E tem o capim-cidreira. Ambos, olha só, tem por característica um aroma muito interessante, um aroma muito agradável, tá? E a melissa também tem essa ação calmante, essa ação muito parecida com as propriedades do capim-limão. Só que são plantas completamente distintas, gente, tá? Então, cuidado na hora de comprar, porque, por exemplo, a dona Maria, lá em Fortaleza, no Ceará, ela chega na floricultura e pede, tem cidreira? Aí o produtor, a dona da floricultura, falou, olha, não tem, mas vai chegar, sexta-feira, volta aí que você vai pegar a sua muda. Aí a senhora chega na sexta-feira pra pegar a muda da cidreira dela, a vendedora vem e entrega isso aqui. Mas daí a pessoa fala, não, isso aqui não é cidreira. Cidreira é uma folha compridinha, né, diferente, dá uma tolceira. Nomes populares igual a sinônimo de confusão, né? E a única forma de falar mesmo o nome correto da planta, aí é o nome científico, né? Sim, bobo, com citratos, ou um palavrão danado, aí é complicado. Mas é bom sempre colocar o nome capim antes. Capim, capim, porque todo mundo sabe o que é capim, tá bom? Saindo da... Eu já ia falar da citronela. Saindo do capim-limão, agora rapidamente vamos falar das propriedades da citronela. O óleo citronelau, ele ficou muito famoso no início dos anos 2000 como um repelente natural contra mosquitos, contra insetos, né? Esse cheirinho aqui, esse óleo essencial, ele é extraído da planta, tá? Ele é extraído e utilizado no preparo de óleos aromáticos, de velas, né, e de vários inseticidas naturais, né? Até inseticidas à base de aerosol tem óleo de citronela na sua composição como um inseticida natural para repelir insetos, tá? Então a citronela, também chamada de citronela de java, ou citronela do ceilão, a citronela é mais cultivada pela sua ação de repelir insetos. Mas o capim-limão também ajuda a repelir, tá? Mas os cheiros são completamente diferentes. Esse aqui é mais para o consumo e esse aqui é mais como uma forma de inseticida defensivo. Ah, Murilo, eu tomei chá de capim citronela. Vou morrer? Não, não vai morrer. Pode tomar. É que o sabor é diferente. Até a citronela tem propriedades parecidas, tá? Mas é diferente, tá? É diferente o sabor, é diferente o cheiro. Ambas as plantas podem ser cultivadas no seu jardim. Até, aliás, o capim hoje em dia, ele se tornou um elemento ornamental, né? O capim, ele virou a atração no paisagismo como um elemento ornamental. E o capim você pode cultivar como uma planta muito bonita aí na sua casa, no seu jardim, na sacada do seu apartamento. E até envasou. Qual o ponto de partida para ter sucesso com capims? Tanto o limão como a citronela. Sol, gente. Capim é adorador de sol. No mínimo de seis a oito horas diárias de sol. Bastante sol mesmo. Quanto menos sol, mais triste o seu capim vai ficar. Aqui, olhem só, que legal que eu consegui reunir para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um capim cultivado com três horinhas de sol fraco pela manhã. É um capim que não se desenvolve. É um capim que começa a apodrecer. Ele fica fraco, estão vendo? Ele tomba muito fácil, ele quebra, ele não entolcera. Está fraco, está triste de se ver. Isso porque ele está pegando um pouquinho de sol. Um pouquinho. Na sombra mesmo, na sombra ele vai acabar definhando e morrendo. Capim é adorador de sol. Importante vocês memorizarem isso. Com pouco sol e com bastante sol. Diferença nítida, né? Então, vamos garantir bastante sol. Drenagem bem feita, porque esse tipo de capim não gosta de terra muito molhada não. A água tem que escoar rapidamente. Assim você capricha bem na camada de drenagem do seu vaso. Mas o substrato mais soltinho, a terra de plantio mais soltinha, você pode acrescentar um pouco de areia grossa de construção para deixá-la bem soltinha. Assim o seu capim vai crescer lindamente. E para acelerar o crescimento do seu capim, você pode utilizar adubos orgânicos, né? É muito importante você utilizar adubos orgânicos, né? Porque você vai ingerir a planta, né? Você vai tomar, você vai utilizar no preparo de alimentos. Então, se possível, tente utilizar adubos e defensivos orgânicos na hora do cultivo do seu capim. Aqui eu tenho o Bokashi, que é maravilhoso. Tem duas marcas aqui de Bokashi. E eu tenho também o Bosta em lata, tá? O Bosta em lata é um produto que ele é uma matéria orgânica solúvel. Ele se dissolve facilmente na água. Olha só. É um pozinho bem fininho. Ele vem com uma colherzinha simpática de madeira. Olha só. Aqui, ó. E ele se dissolve facilmente na água. Ele é um pozinho, ó. Tá vendo? Olha só que interessante, tá? É um produto novo, né? Novo. Eu estou utilizando ele faz pouco tempo, mas estou gostando do resultado, tá? É um produto bem interessante. E Bokashi, nem preciso falar, tá? Cuidado com estercos. Esterco de boi, esterco de cavalo, humus de minhoca e composto orgânico também, porque eles retém mais umidade. E a retenção de umidade em excesso, em excesso, ela é meio prejudicial para esse tipo de capim. Ele gosta de uma terra mais soltinha. Mas isso não quer dizer que é um cacto, né, né, gente? Que não precisa molhar. A água não pode ficar ali acumulada, parada. Ela tem que drenar, tá bom? Então, ó, esse tipo de adubo é ótimo. Vocês podem utilizar, aplicar uma vez ao mês. Uma vez já está suficiente, de acordo com a orientação do fabricante. E o seu capim vai ficar lindo, lindo. E outra dica, se você tiver um capim que fica feio, ou se você quer tirar uma muda, facilmente você consegue retirar as mudas de capim da sua tolceira, tá? Tenta colocar a sua mão dentro da tolceira. Será que eu tenho... Eu vou tirar... É que esse aqui está meio triste, é que eu queria replantar esse aqui com vocês, tá? Mas eu vou tirar a muda dessa tolceira, ó. Vocês vão colocar a mão de vocês na tolceira, tá? Vão pegar um capim mesmo, lá na base dele. Gente, cuidado! Olhem bem a tolceira se não tem nenhuma aranha, se não tem nenhuma cobra, alguma coisa, principalmente para quem está indo pegar mudas no interior, na casa de uma tia, da sogra, lá no sítio, tá? Sim, pode ter algum animal aqui no meio da tolceira, então fique atento. Bota a mão aqui no meio da tolceira, dá uma torcidinha, ó. Ó! Facilmente sai muda, ó. Vou até tirar mais uma. É muito fácil, ó. Se você não quiser dar essa torcidinha, é, você utiliza uma faquinha, uma tesoura de poda. É que eu sou meio bruto, né? Eu já vou com a mão e craque, craque, e tira, ó. Deixa eu tirar mais uma aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, com cuidado, vai, vai, vai dando uma torcidinha aqui, ó. E você consegue destacar a muda, ó. Tá? Opa! É, ó, é que eu estou tentando fazer com pressa. Pronto, ó, tirei. Pronto, aqui, ó. Duas mudas de capim-limão. Aqui eu também tenho um monte aqui de capim-limão, ó. E na hora de plantar, é muito importante o seguinte, ó. Vocês vão pegar, vocês não vão plantar com as folhas assim, ó, tá? Vocês vão pegar, vocês vão podar as folhas. Se vocês observarem, nós temos as bainhas das folhas, que é uma parte mais grossinha no capim. Você vai cortar as folhas acima dessa parte mais grossinha, tá? Acima dessa parte grossinha. Nesse caso aqui, ó. Ó, aqui dá para observar bem. Vamos ver se o câmera consegue pegar, ó. Aqui eu tenho as folhas, e aqui eu tenho a bainha das folhas, essa parte mais grossinha. Tá dando para ver aqui, ó? Tá? Ó. Você vem e corta acima aqui das folhas, ó. Pronto, ó. Cortei as folhas. Não precisa ficar tirando as folhas secas ao redor. Se você quiser deixar, é que essas aqui estão com pouco, essa aqui está com mais, ó. Essa folha seca, ela até ajuda a proteger, tá? A bainha da folha de desidratação, tá? Esteticamente não fica muito bonito, mas no capim vocês podem até deixar. Se você quiser limpar, pode limpar. Principalmente quando ela estiver mais grossinha, tá? Eu, particularmente, eu sempre deixo um pouquinho de folhas ao redor, como uma forma de proteção. Agora eu venho aqui nesse vaso, olha só. Ó. Rapidamente, eu vou destacar, vou puxar. Importante, pessoal, o capim, de tempos em tempos, ele precisa ser replantado. A tolceira, ela cresce demais, e com o passar do tempo, ela pode perder o seu vigor. Então, a cada dois, três anos, é importante você arrancar a tolceira, dividir as mudas, preparar o local do plantio novamente, adicionando matéria orgânica, um pouquinho de areia grossa, se necessário, para descompactar e deixar a terra bem soltinha, adicionar uma matéria orgânica benéfica, né? Como o bocache, o bosta quinhota, um pouquinho de esterco, não exagera na quantidade, aí você volta com as suas mudas do capim, tá? Deixa eu até puxar aqui, ó. Gente, eu tô fazendo a vida como ela é, que eu gosto de utilizar as mãos, né? Ó, eu amo utilizar as mãos. Você aí, derra em casa, eu acho que deve estar se identificando comigo, né? Ó, tirei as mudas, mudas fracas, que não estavam legais. Agora eu vou olhar aqui o meu vaso, vamos ver se o câmera consegue pegar. Aparentemente, o meu capim, ele só precisava passar pelo replantio, porque ele tava fraco, ele tava quebradiço, ele não tava numa luminosidade correta, mas ele ainda tá vivo, tá? A minha terra do plantio, essa minha terra vegetal, ela tá uma terra de qualidade, ela tá uma terrinha boa. Eu com a pazinha de plantio, eu vou dar uma descompactada, uma bela aerada nesse substrato, ó, deixá-la bem soltinha. Vamos ver se o câmera consegue aqui pegar, ó. Ó como tá soltinha ela, ó. Tá? Bem soltinha. Bem soltinha, minha unha bem cardida. Agora eu vou pegar aqui uma colher de sopa de bocache. Ó, uma colher de sopa de bocache. Vou colocar aqui no meu vaso. Misturo novamente. Ah, eu vou misturar com os dedos mesmo, porque eu gosto de colocar a mão. E agora eu vou plantar as mudas de capim. Murilo, eu volto todas essas mudas de volta aqui para esse vaso? Não, não. É muito capim. Um capim, ele vira uma bela de uma tolceira. Então você vai pegar, você vai escolher a tolceira de capim mais vigorosa, que nem essa, uma muda bem vigorosa. vai podar aqui acima do ponto onde as folhas se encontram mais grossas, ó. Não precisa tirar todas as folhas secas. Essas folhinhas secas, elas protegem a bainha das folhas contra a desidratação e o tombamento inicial, tá? Então isso aqui dá uma sustentação para a muda. Aqui, ó, o correto, o correto seria plantar uma muda só, tá? Como garantia de pega, tá? Eu vou pegar duas mudas em um vaso desse porte. Vou pegar duas mudas e vou plantar duas. Depois você observa, se você quiser eliminar uma, né, plantar em outro local, ou presentear alguém, pessoal, planta numa garrafinha pet, planta a muda numa caixinha de leite, presenteia alguém que eu tenho certeza, gente, quem não quer ter um capim-limão em casa, é um presente muito, é uma forma carinhosa de você agradar alguém, ó. Plantei as duas mudas. Importantíssimo apertar bem, ó, bem apertadinho, ó, a muda tá firme, ó, tá bem firme. Pessoal, uma muda seria suficiente em um vaso, tá? Uma muda vira depois uma tolceira como essa, tá? Uma muda, tá? Eu plantei duas aqui, mas você pode plantar uma só. E depois você vai pegar aqui um pouco de folha seca, para de grama, folha seca do jardim, e vai cobrir o seu solo, tá? Como uma forma de proteção, tá? Eu não gosto de deixar a terra exposta, eu sempre gosto de cobrir. pode ser casquinha de pinos, pode, gente, mas não precisa gastar dinheiro com a casquinha de pinos, compre, pega no, a para de grama no jardim, se você mora em apartamento, pode pegar na casa de um tio, da vizinha, até mesmo na praça, na hora que o pessoal tá roçando, pede uma sacolinha lá de supermercado de a para de grama. Pronto, plantei, molhei, bem seguida, e agora eu vou colocar o meu vaso em um local bem ensolarado, recebendo de seis a oito horas diárias de sol, quando o substrato começar a secar, você vai molhar novamente, você coloca o seu dedo e sente, em média, umas duas vezes por semana, uma rega bem generosa já é suficiente, isso tudo depende da umidade aí relativa do ar da sua região, e uma adubação caprichada uma vez ao mês, você vai garantir a saúde do seu capim, e para encerrar, se você quer se livrar daquela doença, às vezes o capim, ele desenvolve uma ferrugem na folha, que torna o aspecto do capim muito feio, triste, e acaba definhando a tolceira, enfraquecendo ela, eu convido você para assistir aqui no canal da Espanhol Plantas no YouTube, o vídeo sobre água oxigenada, aonde eu ensino você a aplicar a água oxigenada como um fungicida natural, você vai aplicar, você vai preparar, no caso, duas colheres de sopa de água oxigenada em meio litro de água, e você vai aplicar nos seus capins quando começar a surgir, quando começar a surgir, manchinhas amareladas aqui com aspecto de ferrugem nas folhas, importante sempre manter a tolceira limpa, arejada, bem adubada, com aspecto saudável, assim a planta acaba se tornando ainda mais resistente, se a água oxigenada não surtir efeito para quem tem uma tolceira muito, mas muito cheio de doença, eu recomendo esse fungicida orgânico, ele é orgânico, tá, chamado Xilotron Gold, aqui no canal nós temos um vídeo sobre fungicidas, tá, sobre fungos, maravilhoso, assiste lá que você vai gostar, é isso aí, dei várias dicas de como cultivar um capim limão, também chamado de capim cidreira, capim santo, cana de cheiro, como cultivar, como propagar, como se livrar daquela ferrugem tão triste que deixa o capim meio desanimado para baixo, espero que tenham gostado, deem o joinha aí, sigam o canal, apareçam nas lives toda quarta-feira às 19h30, aonde eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo, envia a pergunta lá no Instagram da Espanhol Plantas que eu respondo todas elas, dá até para incluir fotos na hora que você envia a sua pergunta, tá bom? Ó, vou tomar aqui o meu chazinho, chá gelado, né, tem aqui a versão quente e a gelada, eu estou aqui tão acelerado que eu vou tomar o gelado, tá bom? Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri